Vamos conhecer um pouco do mundo NoSQL? Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os tipos de bancos de dados, relacionais e não relacionais. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Eu vou falar sobre conceitos, sobre tipos de bancos de dados, relacionais e não relacionais. Já te adianto que, obviamente, eu não vou falar sobre todos os tipos de bancos de dados existentes, mas eu vou comentar sobre os mais comuns. Então, se você gosta desse tipo de vídeo mais conceitual, já deixa o like aqui para eu saber e continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Mas então, vamos direto ao ponto e vamos falar sobre os tipos de bancos de dados. Que são bancos de dados? Para que servem bancos de dados? Onde vivem hoje nos Dias de Dev? Então, vamos lá. Primeiro, caso você me conheça, caso você já tenha visto explicações mais conceituais minhas, você sabe que eu costumo começar com uma definição formal. Então, eu copiei essa definição formal que você está vendo aqui de um site qualquer da internet e a tradução livre é um banco de dados é uma coleção de informações ou dados estruturados tipicamente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. E, de novo, essas definições costumam ser complexas, complicadas e não dizer muita coisa. Então, basicamente, um sistema de banco de dados é um sistema, é um programa que gerencia informações, que gerencia dados e ajuda a gente a armazenar nossos dados de alguma forma. E essa forma é justamente o que a gente vai conversar hoje. Os tipos de bancos de dados que a gente tem, como diferentes bancos de dados armazenam as informações. Então, vamos dar uma olhada. E antes de falar sobre tipos específicos, existe uma grande divisão entre o modelo relacional, que utiliza SQL, a linguagem de query, que é a Structured Query Language, e eu sempre embolo o língua para falar isso, e basicamente é a linguagem de consultas estruturadas. Enfim, esse é o mundo relacional. E existe o mundo não relacional, também conhecido como NoSQL ou NoSQL. E eu já ouvi duas definições para esse termo, sem SQL, e not only SQL, ou seja, não apenas SQL. Então, eu não vou me fixar a termos aqui, e o que eu vou fazer é explicar cada um dos tipos, tanto falando do mundo relacional, quanto do não relacional. Para a gente entender cada um dos tipos, a gente vai acabar entendendo quando a gente usa cada um, para que serve cada tipo de banco de dados, e esse é o propósito desse vídeo. Então, vamos lá, começar com os bancos relacionais, que é, normalmente, o primeiro tipo de banco de dados que a gente aprende, seja na faculdade, seja em cursinho, seja na internet, por aí. Bancos relacionais vão ser utilizados em cenários onde a regra para cada conjunto de dados, ela é bem definida, e o relacionamento entre esses conjuntos também é bem definido, a gente sabe o que é o relacionamento. Então, a gente tem aqui nessa imagem um exemplo bem claro. Nós temos uma entidade de pessoa, ou seja, nós temos uma tabela de pessoas. E nessa tabela, nós temos informações da pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. E nessa tabela, nós temos regras bem definidas. Pessoa precisa ter um nome, esse nome não pode ser vazio, ela precisa ter uma data de nascimento, que está no formato que o banco de dados entenda. E, além disso, ela se relaciona com outras tabelas. Por exemplo, aqui, a tabela de projetos. Então, uma pessoa pode participar de um ou mais projetos. Então, nesse cenário, onde nós temos regras para um conjunto de dados como pessoas, e nós temos relacionamentos que podem ser complexos entre tipos de dados, a gente, muito provavelmente, vai ser bem atendido por bancos relacionais. Mas nem sempre é esse cenário que a gente quer. Mas antes de falar de outros tipos de bancos de dados, vamos conhecer alguns nomes famosos de bancos relacionais, ou seja, quais são os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Então, alguns exemplos são PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite, que muitas pessoas falam mal e eu não entendo o motivo, SQLite é muito utilizado e muito útil, MySQL, que acho que é um dos mais famosos, e vários outros. Obviamente, eu não vou colocar todos aqui porque seria impossível. Mas esses são alguns exemplos de bancos de dados relacionais. Agora, vamos partir para o mundo não relacional. Então, um dos tipos de bancos de dados que a gente tem nesse mundo não relacional é o banco de dados orientado a documentos. O que isso quer dizer? Cada um dos documentos armazenados em um banco de dados, e esse documento pode estar em qualquer formato, então, cada um desses documentos é independente. Então, onde a gente usa isso? A gente usa onde a normalização não é tão necessária ou, às vezes, até atrapalha. Por exemplo, uma pessoa pode ter dependentes, só que ela pode ter três dependentes, não ter nenhum. Então, nesse caso, o dependente só está relacionado a uma pessoa, eu nunca vou ter relacionamentos mais complexos, às vezes, eu não vou ter dependentes. Então, em momentos assim, pode ser que a gente utilize, a gente estruture o nosso cenário utilizando documentos. Então, cada conjunto de dados, por exemplo, a pessoa nesse cenário, ele é visto de forma independente. Então, uma pessoa com seus dependentes é um documento só, não são duas coisas separadas. Uma pessoa que se relaciona com dependentes. Então, esse é um cenário onde a gente pode utilizar banco de dados orientado a documentos. Então, um cenário com uma visão de alto nível é onde cada conjunto de dados pode ser visto de forma independente. E alguns exemplos de sistemas de bancos orientados a documentos, MongoDB, que eu acredito que seja o mais famoso, CautDB, que ultimamente tem ficado bem famoso também. E eu peguei um nome aqui que eu ouvi recentemente de uma pessoa que disse estar trabalhando num sistema legado e acabou se deparando com esse banco de dados, o Informix, que eu nunca trabalhei, nunca vi pessoalmente, mas pelo que eu li, ele também suporta esse formato. Um detalhe importante é, bancos de dados orientados a documentos podem utilizar como formato para esse documento? JSON, que é o caso do MongoDB, existem bancos de dados que utilizam XML, formatos binários proprietários, e isso vai variar de banco para banco. Agora, vamos parar aqui para um intervalo comercial. Já que esse vídeo é muito conceitual, eu vou trazer um bônus para você. E eu acabei de criar um canal no meu Telegram, onde, em breve, eu vou fazer um sorteio de um livro da Casa do Código. E, claro, eu vou sempre postar as novidades do canal, do meu blog, lá nesse canal do Telegram. Então, te convido a entrar, pelo menos, para participar do sorteio. Depois você sai, prometo que eu não vou mandar muito spam lá. Beleza? Então, fica aí o convite para você entrar no Telegram, t.me, de Telegram, e o nome do canal é Dias de Dev, sem segredo nenhum. E eu vou deixar na descrição também o link para o canal. Finalizado esse momento propaganda, vamos continuar falando de tipos de bancos de dados. Então, existe um muito comum também, que é de chave-valor, onde um único identificador representa um único valor. Isso é muito utilizado no armazenamento de cache, de informações já calculadas, por exemplo. Por que isso é muito comum? Por ser simples de encontrar o valor, isso é muito rápido. Eu, tendo a chave, eu acesso direto esse documento, sem precisar de nenhum algoritmo mais complexo. Então, esse tipo de banco de dados, chave-valor, é muito comum quando a gente fala de armazenamento de cache. Por exemplo, acessa o site da Alura, em algum lugar tem lá a informação de quantos cursos a Alura tem hoje. Esse valorzinho, para ser calculado, a gente precisaria acessar a tabela de cursos, fazer um count toda hora, e isso pode ser custoso. Já se a gente armazenar esse valorzinho em cache, em um banco de dados de chave-valor, essa consulta é muito mais rápida. E alguns bancos de dados muito famosos que utilizam esse modelo, são Redis, ManCast, e caso você já tenha ouvido falar de algum deles, você sabe que eles são muito utilizados para esse cenário de cache, justamente por serem muito rápidos. E agora, mais um tipo, um pouco menos comum em cenários gerais, mas muito utilizado em cenários mais específicos. É o modelo de grafos. Quando a gente tem, de alguma forma, múltiplos relacionamentos entre entidades pequenas e entidades simples, a gente vai utilizar esse modelo. Então, por ter entidades bastante pequenas, ou como são chamados nós, de informações pequenas, tende-se a ter uma grande performance também na hora de consultar um dado e todos os seus relacionamentos. Isso é bastante utilizado, como a gente está vendo aqui nessa imagem, para relacionamento de pessoas em redes sociais. Imagina que você se conecta comigo no LinkedIn. em outras pessoas que estão conectadas comigo, vão aparecer como segundas conexões para você, sugestões de conexão. Então, nesse modelo, é comum a utilização de grafos. Facebook, Twitter e redes sociais, no geral, utilizam bastante. Então, há alguns sistemas de bancos de dados que utilizam esse modelo. O Neo4j, e esse é o único que eu conheço. Então, por isso, eu nem coloquei uma lista aqui. E agora, qual o melhor tipo de banco de dados? Qual o que serve para todos os cenários? Você provavelmente já sabe a resposta. Não existe bala de prata. Não existe o melhor. Existe o tipo de banco de dados que vai atender melhor determinada ocasião. Para realizar cache, a gente já viu que chave-valor é um ótimo candidato. Para sistemas onde a gente precisa de relacionamentos complexos e regras bem definidas em cada um dos conjuntos de dados, o modelo relacional é muito utilizado. Se nós temos conjuntos que podem ser vistos de forma individual, e talvez a gente precise escalar de forma mais simples, o sistema é orientado a documentos, pode fazer mais sentido. Então, é válido a gente conhecer cada um desses tipos de banco de dados para saber quando utilizar cada um. Então, mais uma vez, esse vídeo foi um pouco mais conceitual e eu quero saber se vocês gostaram. Caso tenha gostado, faz aquilo tudo que o YouTuber pede, mas se eu tiver que fazer um pedido só, é se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para você receber os novos vídeos que eu postar. e espero te ver em outros conteúdos aqui no canal.